O Novo Brega Ele é engraçado, cheio de gingado Muito rebolado, com o corpo bem colado Ele é engraçado, cheio de gingado Muito rebolado, com o corpo bem colado Agora eu vou lhe mostrar O Novo Brega que a galera vai dançar Agora eu vou lhe mostrar O Novo Brega que a galera vai dançar Esse brega não é do Pará O Novo Brega é aqui de Macapá Esse brega não é do Pará O Novo Brega é aqui de Macapá Pegue a gatinha, jogue-a para o lado Junte a seu corpo, faça o caqueado Pegue a gatinha, jogue-a para o lado Junte a seu corpo, faça o caqueado Fazendo um rebolado, meio envergonhado Fazendo um caqueado, todo engraçado Fazendo um rebolado, meio envergonhado Fazendo um caqueado, todo engraçado Você vai se adaptar Com o Novo Brega aqui de Macapá Você vai se adaptar Com o Novo Brega aqui de Macapá Acendi o do Costa Agora eu vou lhe mostrar O Novo Brega que a galera vai gostar Agora eu vou lhe mostrar O Novo Brega que a galera vai gostar Ele é engraçado, cheio de zingado Muito rebolado, com o corpo bem colado Ele é engraçado, cheio de zingado Muito rebolado, com o corpo bem colado Agora eu vou lhe mostrar O Novo Brega que a galera vai dançar Agora eu vou lhe mostrar O Novo Brega que a galera vai dançar Esse brega não é do Pará, é o novo bregue, é aqui de Macapá Esse brega não é do Pará, é o novo bregue, é aqui de Macapá Pegue a gatinha, jogue-a para o lado, junte-a seu corpo, faça o caqueado Pegue a gatinha, jogue-a para o lado, junte-a seu corpo, faça o caqueado Fazendo um rebolado, meio envergonhado, fazendo um caqueado, todo engraçado Fazendo um rebolado, meio envergonhado, fazendo um caqueado, todo engraçado Você vai se adaptar, com o novo bregue aqui de Macapá Você vai se adaptar, com o novo bregue aqui de Macapá Você vai se adaptar com o novo brega aqui de Macapá Você vai se adaptar com o novo brega aqui de Macapá